Um homem de 48 anos morreu em um acidente na tarde dessa terça-feira. De acordo com testemunhas, a vítima conduziu uma moto quando invadiu a contramão e bateu em um caminhão na MG 759, a rodovia que dá acesso ao distrito de Reverso do Belém e também a cidade Pingo d'Água. Quem vai contar sobre isso é a Gisele Ferreira que está de volta aqui. É, acidente também aí, né, Gisele? O Nico, o Cleinaldo Costa Vargas, de 48 anos, este que a gente acabou de ver na imagem aí, ele conduzia uma motocicleta quando se envolveu neste acidente. O condutor do caminhão contou à Polícia Militar Rodoviária que trafegava no sentido de Pingo d'Água para Ipatinga, ao contrário do motociclista. Seu motociclista seguia sentido Ipatinga a Pingo d'Água quando, em uma curva à esquerda, esse motorista do caminhão se deparou com o condutor na motocicleta invadindo a contramão. Isso é de acordo com o relato do motorista do caminhão. O caminhoneiro disse que acionou os freios na tentativa de evitar a batida, mas não foi suficiente para evitar a colisão entre os dois veículos. O motociclista, ele escapou da colisão frontal, mas atingiu a grade lateral do veículo de carga. Então, será uma situação, né, porque com este impacto de ter batido na lateral do veículo também, é uma situação que será apurada aí durante a perícia da Polícia Civil, que esteve no local, realizou os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo do Cleinaldo para o IML de Ipatinga. Nico, volto com você. Tem que contar, né, Gisele, que a motocicleta é o veículo mais leve, né, dependendo do fluxo de ar que vem, né, chamado vácuo, a motocicleta perde o controle, não, o motociclista perde o controle da motocicleta, e qualquer esbarrão, qualquer perda de tato ali numa curva vai embora, vai embora. É triste, é trágico, é trágico. Constantemente a gente está falando de acidente aqui no BG, né. Nossa, isso é burro. O resto é a gente. Obrigado, viu, Gisele.